Bom dia pra você ligado no tiro de meta da Itatiaia, o Cruzeiro já em Porto Alegre. Na manhã de hoje vai fechar a preparação pro duelo contra o Brasil de Pelotas. A partida neste sábado, às sete horas da noite, no estádio Beto Freitas, em Pelotas. Cruzeiro viaja no período da tarde pra cidade de Pelotas. E aí vai encarar esse time buscando a vitória pra se afastar da zona de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Novidade entre os relacionados é o retorno do zagueiro Ramon, que cumpriu suspensão no empate diante do Guarani. Em compensação, quatro jogadores que foram relacionados pro duelo de quarta-feira no Mineirão ficaram fora da lista. O volante Ariel Cabral, o lateral esquerdo Matheus Pereira, o atacante Guilherme Bissoli e o zagueiro Everton. Todos aí com uma passagem, pelo menos no banco, no último duelo, exceção ao Matheus Pereira, que foi titular. E só pra fazer uma pausa aqui, nação, antes de continuar o vídeo, vou deixar um recadinho pra vocês aí, pedirem o apoio de todos aí que ainda não é inscrito no canal, que possa estar se inscrevendo. E pra aqueles que já são inscritos aí, já vai deixando o like aí, que é muito importante aqui para o canal, unidos pelo Cruzeiro, nação. E por isso, já tem uma dúvida. Jean Vitor ou Felipe Augusto? Vamos ver o que vai fazer o técnico Moza. Se ele optar por dois zagueiros apenas, o Jean Vitor vai ser titular pela primeira vez com a camisa do Cruzeiro. Numa linha de três, tem a possibilidade do Felipe Augusto seguir como ala. Fica a expectativa se vem mais mudança no meio campo e também no ataque. Torcedor questionando bastante a presença de Rafael Sobres, que tem feito poucos gols nesta temporada de 2021. Os 20 relacionados, goleiros Fábio e Vitor Eudes, laterais Norberto e Jean Vitor, zagueiros Léo Santos, Ramon e Paulo, volantes Adriano, Matheus Barbosa, Flávio, que reaparece, Lucas Ventura e Rômulo, meias Marcinho, Giovanni e Claudinho, atacantes Bruno José, Rafael Sobres, Felipe Augusto, Ayrton e Thiago. Marcelo Moreno volta a treinar na Toca da Raposa 2. Nesta sexta, ele inicia os treinamentos depois de servir a seleção boliviana na disputa da Copa América. Jadson, rolante, foi anunciado pelo Juventude. Ele passou o dia de ontem em Caxias do Sul, fim da passagem dele pelo Cruzeiro. Acertou a rescisão de contrato com o time Celeste, o vínculo que ia até o final de 2021. Claro, acertando também em débitos que tem para receber o volante do Clube Celeste. O Cruzeiro informou ontem que chegou a um acordo com o zagueiro Dedé. O acordo foi homologado na Justiça do Trabalho. O Dedé pedia na ação mais de 35 milhões de reais. O Cruzeiro sabia que a sentença poderia condenar o clube a um valor altíssimo e fechou o acordo em 16 milhões e 600 mil reais para pagar a partir de 2022. É mais um acordo milionário que o Cruzeiro faz na Justiça do Trabalho para pagar a partir do próximo ano. Então é aguardar o treinamento desta sexta no CT do Grêmio e aí ver o que o Moza vai fazer para voltar a vencer, já que são dois jogos sem vitória. Derrota para o CSA, empate com o Guarani e o Cruzeiro precisando dos três pontos para se afastar do Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E para completar um pouco mais na ação junto com a Rádio Tatiá e trazendo aqui as últimas notícias do nosso Cruzeiro, nesta quinta-feira a nação Cruzeiro divulgou a lista dos relacionados para o jogo de sábado contra o Brasil de Pelota às sete horas. E uma surpresa dos relacionados é a ausência do lateral esquerdo Matheus Pereira, jogador que foi titular no empate contra o Guarani, ficará em Belo Horizonte. E para a posição técnico utilizará Jean Victor, que vai ganhando cada vez mais oportunidade com o novo técnico. Outros que também ficarão em BH na ação e não foram relacionados é o volante Ariel Cabral, o zagueiro Everton e o atacante Bisoli. Por outro lado, na ação, o Cruzeiro terá o retorno do zagueiro Ramon, que cumpriu a insuspensão no jogo contra o Guarani. Agora um que não vestirá mais a camisa celeste e já foi anunciado pelo Juventude é o volante Jadson, jogador que chegou a atuar em 11 jogos para o Cruzeiro na temporada, chegando a marcar um gol. Elogiado pelo ex-técnico Felipe Conceição, por causa de sua disciplina, tática e empenho, o volante não estava sendo aproveitado pelo novo técnico Mozart. Com a chegada de novos reforços, outros jogadores que não estão sendo aproveitados pelo técnico podem estar também deixando o clube. Se vocês chegarem até aqui, já vai deixando o like no vídeo que é muito importante para o canal Lidos pelo Cruzeiro. Para aqueles que já são inscritos, se inscrevam no canal. Tchau. 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 Tchau.